Quem quiser pode contribuir para a elaboração do segundo relatório do Brasil contra a tortura e outras formas de tratamento cruéis. As sugestões podem ser feitas pela internet e é o que a gente vai saber mais agora ao vivo com Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile. Boa noite. Boa noite a você e a todos. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República quer, com essa consulta pública, dar mais transparência ao processo de elaboração desse relatório, que depois vai ser enviado ao Comitê das Nações Unidas que acompanha o cumprimento das determinações da Convenção contra a Tortura. E quem está ao vivo aqui com a gente no NBR Notícias para falar sobre este relatório é Michele Moraes de Sá e Silva, da Secretaria de Direitos Humanos. Coordenadora, o que é esse relatório? Que tipo de informações ele traz? Boa noite. Bom, boa noite a todos. O relatório traz justamente informações em relação aos esforços que o Brasil tem feito para cumprir a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Essa é uma convenção que foi ratificada pelo Brasil em 1992 e traz, dentre as suas previsões, a obrigação de que cada Estado parte e apresente relatórios periódicos de cumprimento. As informações, então, estão referidas àquelas ações que o Brasil já conseguiu concluir em cumprimento a determinações da Convenção? Exatamente. O Comitê contra a Tortura, que monitora essa convenção, ele preparou uma lista de perguntas, de 45 perguntas específicas para o Brasil e o texto do relatório, que chega a quase 100 páginas, traz respostas detalhadas a cada uma dessas perguntas apresentadas pelo comitê. E essa, por exemplo, agora em dezembro, a presidenta Dilma Rousseff, ela criou um comitê contra a tortura. Isso está relacionado ao cumprimento de determinações dessa convenção? Exatamente. A convenção prevê a criação de um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que foi justamente criado em dezembro pela presidenta Dilma Rousseff, dentro do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Portanto, essa é uma das informações que nós sistematizamos e da qual nós damos conta no relatório. E por que é importante a participação da sociedade na construção desse relatório, coordenadora? Embora esse seja um relatório de Estado, a obrigação é do Estado brasileiro em produzir o texto do relatório, o Brasil acredita que a participação da sociedade civil, de todos os cidadãos, é muito importante. Nós queremos ouvir organizações da sociedade civil, movimentos sociais que trabalham no combate à tortura, com relação aos seus comentários, às suas percepções ou questões que estejam faltando no texto. Eles podem sugerir a inclusão de informações ou também solicitar a retificação de informações, é isso? Exatamente. O relatório é colocado na plataforma de consulta pública do Ministério do Planejamento para que qualquer cidadão possa acessar e enviar seus comentários. Tá bem, então agradeço aqui a participação de Michele Moraes, de SAI Silva, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. As contribuições podem ser enviadas pela internet até o dia 20 de janeiro pelo endereço www.consultas.governoeletrônico.gov.br. Ó o delay.